Música A voluntariada é fundamental para a nova agenda do desenvolvimento sustentável. A maior razão é que a nova agenda pede a inclusão de todos, de todos os cidadãos. E a única forma de você conseguir realmente engajar todas as pessoas e fazer que elas façam parte da nova agenda é sendo voluntário. Então é importantíssimo nós divulgarmos esse conceito e fortalecermos o conceito do voluntariado no Brasil, para que o Brasil possa atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Música O número de brasileiros que fazem trabalho voluntário ainda é muito pequeno. Segundo uma pesquisa feita pela Rede Brasil Voluntários, em parceria com o INV, em 2013, esse número está de 11% da população brasileira. Então é muito pouco comparado com outros países. Eu acho que essa porcentagem de brasileiros fazendo trabalho voluntário pode aumentar bastante. Ainda existe uma estigma do voluntariado no Brasil, apesar do voluntariado ser muito praticado no Brasil, mas ele não está organizado. O que a gente precisa fazer é conseguir organizar essa fonte de voluntariado que existe no Brasil de uma forma positiva, para influenciar os ODS. A gente vê muito voluntariado como uma maneira de despertar nas pessoas a vontade de se engajar em um primeiro momento. Então a gente pensou muito quando a gente começou o Atados nessa parte de facilitar o acesso dos voluntários em começar um trabalho voluntário. Então a gente teve a ideia de fazer o Atados, que é um site em que as pessoas entram e conseguem identificar qual que é a vaga de trabalho voluntário que tem mais a ver com ele. Então se a pessoa tem a preferência de trabalhar com crianças, ou com idosos, ou com pessoas em situação de rua, ela consegue encontrar esse trabalho voluntário no Atados, encontrar onde fica isso, como que é o processo, e se tem alguma oportunidade aberta para essas pessoas. A primeira vez que eu saí da minha cidadezinha para fazer um voluntariado, ou até mesmo lá eu já fiz voluntariado, eu sempre estava com essa visão de, ah, eu vou mudar o mundo, eu vou ajudar as pessoas. Mas aí no início você repara que na verdade você aprende muito mais do que você ajuda no início. Ah, voluntário é um monte de coisa. Ser voluntário é amor, é energia positiva, é paixão, é você dar seu tempo, é uma coisa bem positiva, que contribui para o nosso dia a dia e também para o dia a dia das pessoas com as quais a gente trabalha. Voluntário para mim é uma coisa muito importante, tem que ter muita responsabilidade. Eu procuro não buscar o conceito do que é o voluntário, e sim para você ser voluntário você precisa ter responsabilidade do que você quer. Para mim, ser voluntário é realmente doar o tempo que eu tenho em prol de fazer o bem para outras pessoas, sabe? É aquela velha história de de pouquinho em pouquinho a gente consegue fazer uma diferença nesse mundo. Música Música Tchau, tchau.